Chama ela, dropa na ron Sabe que nós é Rondon Dona Zê, traça o Chandon Jaco da Louis Vuitton Ela só quer de verdade Joga no corpo, gampari Joga e desce no chão Desce no chão Que eu tô vitrado nesse teu cabeça Essa mina é bandida e roubou o meu beijo Tipo, vingar e se ela possa sem medo Mas não tô com medo de não me apegar Fico a minha vida tipo GTA Não passa dez minutos, ela só quer me ligar Dá rolê pra ela só pra gente gastar Alô, Heli e Mike Me diz não, não seja meio nego Vamos pra loja mais tesa Vê se tem jeito Quero ter joias no peito Vê se eu te é meu direito Então dá o direito, quem sabe te quer Presente pra ela, só de olhos no prato Não, 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 pera, pera, pera Eu acho que eu vou ter que deixar o Hansen contar a história Heli e Mike chamou para colar na track O bitivo molhou, o bitivo eu trouxe foi dois pack Olha essa bitch capô se pulsando Eu pulso brilhando essa porra é pra tech Eu tô de Nike de cabeça ao pé Tipo CJ lá no Camisa 10 Tudo é luta irmão, quero o mundo irmão E vou conquistar mesmo se tu não quiser Final do ano, feras lá em Bahama Ela só me chama pra apagar seu chão Na hora da emoção fala até que me ama Pode ficar suave, lojas e te vão Essa bicha tá doida pra virar minha dama Ela tá doida pra virar minha dama Dama, dama, dama Eu não quero isso pra mim Pra mim não é foda Mano, tá postura, tuca, esse rabão Então jogue Sprite no meu Double Cup E nessa bicha sabe que já tá perfeita Nessa cena só apertando o Dark Vamo, 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 vamo Chama, ela dropa na ron Ropa, pô Sabe que nós é Rondon Lourazê traz o Tchondon Jaco da Louis Vuitton Ela só quer o de verdade Joga no copo o gran party Joga e desce no chão Uh, 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 uh Obrigado.